Acompanhe nas redes sociais a festa da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro São 50 câmaras focadas durante todo o cortejo presidencial Saindo da Granja do Torto, passando pela Catedral de Brasília Indo para o Congresso Nacional e depois para o Palácio do Planalto Onde no parlatório o presidente eleito Jair Bolsonaro vai receber a faixa presidencial De seu antecessor Michel Temer e falará ao povo brasileiro Acompanhe na hashtag ABC na posse Obrigado